Sejam muito bem-vindos a Rede Calejados, eu sou o Leandro Malvez e estarei aqui com você para juntos, neste momento, refletirmos acerca de algumas questões da escatologia cristã. Antes de qualquer coisa, quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e envie esse vídeo para o máximo de pessoas que puder. Pegue o link, distribua nos grupos no qual você participa no Facebook, no WhatsApp ou qualquer outra rede social, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre escatologia, os princípios gerais da mesma. A palavra escatologia é uma palavra que une dois termos gregos, sendo o primeiro escato e o segundo logia. A palavra escato significa eventos do futuro ou últimos eventos. A palavra logia vem de tratado ou estudo, da ideia de sistematizar o estudo de algo. Então as duas palavras unidas significam o estudo das últimas coisas. Natural que a escatologia estude os últimos eventos, já dentro do âmbito cristão. A escatologia é aquela que faz leitura de todo o texto apocalíptico, ou seja, textos que trazem revelações e de textos proféticos. Seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, une todos esses textos para compreender as questões acerca do futuro da igreja e como o Senhor Jesus prometeu que ela estaria nas datas futuras. Pois é, levando pela ótica da escatologia, nós temos então três principais vertentes que são chamadas correntes teológicas escatológicas. A primeira delas é o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação e da grande tribulação, não encontrará com anticristo, estará nos céus com Jesus e receberá o galardão no que é chamado o tribunal de Cristo. O segundo ponto que nós temos, a segunda corrente de interpretação, seria o midi-tribulacionismo. O midi-tribulacionismo são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Esses, não fazendo distinção de tribulação para a grande tribulação, acreditam que a igreja será arrebatada no meio dessa tribulação, ou seja, ela enfrentará os três anos e meio do governo de paz promovido pelo anticristo, e então ela será assunta aos céus, não vivendo o período de flagelo que a terra passará. O último deles, o pós-tribulacionismo, é aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Não haverá distinção entre ímpios, entre judeus ou qualquer outro grupo de pessoas específicas, lembrando que esta vertente teológica acredita que a igreja passará por todo o flagelo, pelas trombetas, pelas taças, e receberá a ira de Deus com todos os ímpios aqui na terra. O próximo ponto que a gente precisa entender, na vertente escatológica, é a questão do milênio. Existem dois grupos a serem identificados aqui. O primeiro deles são os milenaristas. São aqueles que acreditam que Apocalipse 19 identifica, junto com os textos de Isaías 60, a seguir, a ideia de um reino messiânico instalado por mil anos e, como indica o Apocalipse 20, dizendo que Satanás foi solto depois da prisão de mil anos. Acreditam eles que, diante disso, a igreja do Senhor Jesus Cristo usará o seu galardão neste momento. Terão cargos neste governo milenial, onde Jesus será o Senhor e estará com a sua igreja arrebatada e transformada, e ali viverão um reino de paz. Mas, lembrando, esta ainda não é a última fase da vida, não é a eternidade. Pelo contrário, este é o reino de Cristo instalado na terra para os últimos eventos aqui na própria terra, já que o reino futuro será na Nova Jerusalém, uma cidade fora desta terra, como indica o Apocalipse 21, que diz que Deus fez novos céus, nova terra e o mar já não existem mais. A segunda são os amilenaristas. São os que acreditam que não existirá um reino separado, o governo do Messias. Acreditam que o milênio começou a partir da crucificação. Diante disso, também confundem um conceito básico da teologia. A ideia de Israel e igreja não fazem separação. Entendendo que Israel e igreja são o mesmo público e não divergindo ambos, diante disso, acabam entrando em contradição e esquecendo dos princípios bases da interpretação do texto bíblico e o quanto no Novo Testamento é afirmado que a igreja e Israel são públicos diferentes e Deus tem planos diferentes para eles, tanto no passado quanto no presente, como será também no futuro. Diante disso, a gente entende aqui essas vertentes da escatologia, mas também na escatologia nós temos as correntes de interpretação do texto, que são elas. A primeira delas é o preterismo. O preterismo acredita que todas as profecias se cumpriram no passado e agora, nem no futuro, elas têm relevância alguma. Essa corrente de interpretação é muito do campo judaico. Os judeus interpretam dessa maneira, uma vez que eles esperam apenas o Messias e não esperam nada mais, além do que já aconteceu no passado. E alguns, até mesmo dentro do campo cristão, como é a ideia do judaísmo messiânico, é como também a ideia de algumas igrejas tradicionais, até a ordem reformada, ela interpreta através dessa vertente. A segunda é o futurismo, em que acreditam que em um momento futuro acontecerá o cumprimento das profecias, mas são agnósticos. Acreditam que não têm conhecimento suficiente para saber quando esses eventos se cumprem e, diante disso, acabam colocando em seu status de pensamento que eles viverão o evento, mas não sabem quando ele deve acontecer. Então não basta ler as escrituras, as profecias, interpretá-las, porque é algo muito incerto para eles e eles acabam caindo em meio ao vó. O último deles é o historicismo. É aquele que acredita que os eventos históricos conseguem comprovar que as profecias são reais. Por exemplo, a profecia que Dário apareceria como rei da Pérsia, a profecia que Ciro apareceria também como rei da Pérsia, a profecia que fala acerca do nascimento de Jesus e a profecia que vem cumprindo-se dia após dia, narrando os eventos que estamos atravessando, sejam eles as grandes epidemias, as crises econômicas, os conflitos bélicos ou qualquer outro evento dentro da sociedade. Lembrando que a leitura histórica através das profecias fazem com que você consiga enxergar que Deus estava certo, a profecia estava certa e havia uma predição acerca do futuro. Então nós estamos vivendo eventos que já estão no coração de Deus e ele já sabe por antecipação que eles aconteceriam. Sim, o historicismo faz a leitura dessa maneira, acreditando que ponto por ponto da história humana já estava no coração de Deus, Deus já sabia por antecipação na sua pré-ciência, na sua onisciência e ele profetizou através de homens que aconteceriam. Então esta é a última vertente de interpretação. Bom pessoal, se você ficou aqui até agora, muito obrigado. Não esqueça que nós temos mais vídeos para falar aqui sobre escatologia, está muito legal essa série, vai ficar muito interessante para você. Continua aqui com a gente no canal, tá bom? E eu espero você dia após dia para crescermos na graça e no conhecimento. É a rede Calejados, levando a educação cristã de qualidade para todos aqueles que bem desejam. Fiquem na paz do Senhor, um abraço muito grande para vocês, fecha comigo, valeu!